A VCX cresceu em um mundo à distância e hoje estamos muito animados porque vamos reunir quase toda a equipe para um dia de fotos e treinamentos. 2020 foi marcante, mas 2021 está sendo épico. O principal desafio de trabalhar remotamente foi se adaptar. A gente cresceu no meio de uma pandemia e ter vários setores da empresa crescendo sem você conhecer as pessoas pessoalmente foi acho que o maior desafio que a gente enfrentou nesse momento. O trabalho remoto no contexto de pandemia eu acho que foi bem positivo, pois colocou à prova os nossos processos, as nossas métricas, como a gente faz a gestão da equipe. O trabalho remoto tem funcionado muito bem, mas eu estou gostando muito de conhecer as pessoas, de ver os times interagindo presencialmente, tem sido bem legal. O retorno foi complicado porque a gente tinha uma diversidade de colaboradores muito grande e a surpresa de que realmente as pessoas conseguiram se encontrar, os setores conseguiram se conversar. Porque quando a gente estava remotamente, por mais que a gente tivesse videochamada, estivesse online o dia inteiro juntos, a gente não sabia se pessoalmente essa sinergia ia acontecer. E quebrar um pouco também, né? Tipo, o pessoal achava que eu era muito ranzinho às vezes ou porque eu era muito engraçado demais, assim, aí viu que eu também faço o T6 fazer o momento certo, né? E aí eu pude falar com eles e almoçar e sair depois, aí a gente conhece as pessoas que estão trabalhando na empresa, né? Que não faria isso se estivessem em casa, que não ia ter oportunidade de ver pessoalmente e tal. É, e acho que é um dos desafios que a gente tem para 2022 é continuar crescendo nesse mesmo ritmo e manter essa sinergia dentro da equipe. Então eu estou muito contente com tudo que a gente tem conseguido fazer e entregar e essa surpresa de crescer no meio de uma pandemia e conseguir manter a mesma qualidade com as pessoas aqui dentro. Fizemos uma fusão com outra startup, ganhamos novos parceiros, dobramos a nossa equipe de colaboradores, conquistamos novos clientes e lançamos a nossa nova plataforma, AVCX Sonar. E como vocês estão percebendo, muita coisa mudou, está mudando e estará cada vez melhor. Eu sou o Jonathan Hodgborn, Diego Costa, Aline Miranda, Rafael Cordeiro, Pessoal Maria, Ariel, Isabela Ramos, Samara Batista Dayubi, Fernanda Cooper, Marcela Souza, Luiz Fatal, Alexandre, Douglas Rodrigues da Silva, Somos AVCX. Plataforma completa que descomplica a automação, a gestão e a aquisição de telecom e para a sua empresa.